O grande dia chegou, a nova lei de proteção de dados pessoais da Europa entrou em vigor. Mas peraí, você tá me olhando com aquela cara de que não faz ideia do que eu tô falando. Então vamos dar um passo atrás, porque você realmente precisa saber. São quatro palavras que mudam praticamente tudo na internet. General, Data, Protection, Regulation, ou simplesmente GDPR. Essas quatro letras são importantes porque apesar de ser uma regulamentação europeia, o GDPR precisa ser seguido por praticamente todas as empresas ao redor do mundo, inclusive aquelas que não estão instaladas no Velho Continente. Imagina, por exemplo, um cidadão europeu que vem pro Brasil visitar ou que mora por aqui. Ele vai na sua loja, faz uma compra e você pede a ele dados de e-mail, telefone e contato pra manter relacionamento com ele. A mesma coisa acontece num comércio eletrônico. Pronto, você já tem que se adequar às exigências do GDPR. E elas não são poucas. Na verdade são 65. Aqui vão algumas. Criptografia de base de dados que contém informações pessoais, seja de clientes ou de funcionários. O direito ao esquecimento, que é a opção dada aos internautas de solicitar que seus dados sejam apagados. A portabilidade de dados, permitir que os dados sejam levados de um serviço pro outro. E a nomeação de um executivo para zelar pela proteção de dados em alguns perfis de empresas, o Data Protection Officer. Incidentes como roubo de vazamentos de dados devem ser comunicados a autoridades em um prazo máximo de 72 horas depois de descobertos. Quem não se adaptar ao GDPR está sujeito a punições. A multa pode ser de 20 milhões de euros ou 4% do faturamento bruto mundial da empresa, dependendo do que for maior. A companhia também pode ser bloqueada de fazer negócios com a Europa. A fiscalização vai ficar a cargo de órgãos reguladores específicos, criados em cada um dos 28 países membros da União Europeia. Aí você me pergunta, como é que eu começo esse processo e quem deve liderar a adaptação ao GDPR? A primeira coisa que eu vou começar com é a fazer a atenção, o que é GDPR? O que é isso? Atenção de onde seus clientes são? O que informações você vai recolher sobre os indivíduos que são da União Europeia? E então, a responsabilidade internamente para assessar onde você está copiando esse dados. Isso não é só uma preocupação para a empresa, é para qualquer pessoa que interessa com o cliente e captura, usa, copia e replicou o dados do cliente. E aí